E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? que eu já tô na linha, fogo de artifício é quando tem droga na quebrada, mas vai ter quando tem a favela na telinha. Você não contou a viagem toda, uma parte ficou em ausência. Você não falou quando você foi levou a tapa no banheiro, começou a andar e causou a turbulência. Não falei tudo no meu ataque, eu lembrei agora lá da área de embarque, geralmente embarca quem tem fogo, quem tem dinheiro, passageiros com 300 dentes embarcam com o primeiro. Mentira, esse é vacilo, primeiro vai criança, primeiro vai menino, primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo, mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. Não é mentira, não é real, não existe acento preferencial, você ficou no primeiro banco, meu parceiro, que o piloto falou, quem for mais feio morre primeiro. O airbag sou eu, o avião se empapidou, agora vocês entenderam como a cara entrou? Mais feio morre primeiro e ser eterno, falou pra você morrer primeiro, você é o primeiro a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou primeiro a morrer, mas veio. Você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, eu quero falar pra você como é que é a cena, seu pedido se vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem, eu já falei, Johnny, da que inveja foi silicone. E quando você chegou no inferno, foi uma aparição, o capeta foi embora, sob nova direção. Eu nasci numa casa sem prata, por isso pra minha mãe vou dar uma prada, e mais que isso, comida no prato. Por isso agora, mano, você vai ter que entender, meu parceiro, que eu vou construir meu legado, não é 20 jogos dourados, mas é neles que eu caminho. Pois eu sei, mano, que quando eu olho no teu olho, eu não me sinto sozinho. Sei que você também tem um sonho como eu tenho, então agora você é mais capaz. Isso é hack contra outro hack, vamos ver quem tem dois, dois, um sonho a mais. Eu tenho um sonho como você tem, e tenho milhares de sonho como os meus. E tenho planos imagináveis, eu tenho que ele só conhece Deus. E quem tá comigo, quem corre o perigo, quem já passou minha fome. Quem sente só sinto quando eu olho no olho do outro e pega o microfone. Pra entender o tio, eu vou ter que explicar que eu já vim do gredo. Cada guri, eles querem no regional, aqui é guri barreto. Gripão, gripão, você não viu? Se mandar de repão, por viu? A minha diferença pro negão, negão ganhei os 20 mil. Pode crer, eu tiro o chapéu, mas do seu ego subiu, e caiu dois que é de papel. Hoje você tá vivo, digamos, é tipo um pastel. Você ganhou os 20 mil, não, quem ganhou os 20 mil foi Nel. Sabe, quer que eu não ganho a minha conta? Vamos entender como fica, com essa sua rima pronta. Você é uma bababa, tá tonta, passa pra eu dar uma pisada. Fala que eu não ganhei com os investimentos na minha quebrada. Tchau, eu também tô investindo na minha. Eu sou cachorro, puxei, carrocinha. Por isso agora, parceiro, vai tá se enfrentando nessa rinha. Você acha que só você tem sonho? Tudo entendendo, a rima é hilária. Eu quero saber de valores e reais. É isso, pai, eu vou te falar o que que faltou. Faltou moral, faltou verdade pra você falar que outro ganhou. Pra mim foi eu que ganhei. Sem maldade de cê pular na bala. Porque a lágrima no olho da minha coroa vale mais do se você para. Polícia, agora eu falo que essa é gracinha. Você vê a lágrima no olho da sua coroa e no dedo da minha. Não tá entendendo nada. Por isso agora, a mim, você não se compara. O meu cheque de 20 mil pivorretos ou pra enxugar a lágrima do jota. Cê cai cegando na cara. Eu já estreguei, então se firma. E o prado vem te batendo. Tá vendo qualquer minha brisa? Eu tô vendo o cinto uma coroa. Sem maldade de cê pular na favela. Me apresenta a mulher que te fez que eu peço. Desculpe, matar o ente dela. A satisfação, tema do FNP. Segunda vez que eu batalho com você. Na primeira deu ruim. Você fudeu. Vem se amar de aposentado e ganhou o seu. Mas eu sabia que você chega tranquilo, senão você que vai se aposentar. Porque você sabe que eu chego tranquilo e já vim pra te amassar. Me olhando o cu daqui, mas tá me olhando o cu de lá. Vou fazer o de lá cegar pra você parar de me olhar. É a quadrilha da fumaça. Cês deram pra entender? Favelado pra caralho do bonde do narguilheiro. Ah, cara de graça. Ah, sua irmã tá aí igualzinha a fumaça. É o filho da puta, troca a levada. Troca a levada, só que você se perdeu na luta. Volta pra cruz, porque Jesus também andava junto com as prostitutas. Isso que você não tá entendendo. Não é muito fácil, tá do lado forte. Depois eu não entendo, só tem que me ouvir. Tá, eu fico do lado dos estratos e presto minha força bem-lhes pra seguir. Não vou ficar insistindo no que nem polui. Não queria falar do bagulho sobre só, mas só que aí você não pegou o lado ruim. Cês tão querendo, sabe, me tirar. Nas ideias, nós sabemos me trocar. Mano, na onde cê mora, filha da puta, é o jeito que cê tem de parar. É o jeito que a gente cobra o errado, e hoje você é cobrado. Você tentou mandar uma ideia, só que você tá fechando com errado. Dentro da minha quebrada, sabe o que acontecia numa improvisada? Quando chamava de filha da puta, era a hora que nós caímos no porralho. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de mim. Medo de você, toma só, gente, o que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora. Mas tu te esqueceu, que o presente tá certo agora. Tu já me venceu, por isso me desmerece. Mas já sou que tu esqueceu, quem apoia nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula. Eu nunca vi capa preta, tem medo de um chihuahua. Apanha, não se esquece, na frente do povo. Cê não vai esquecer mesmo, voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma a trilha sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. É nível entendeu, porque eu vim lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais de piqui-pô. Eu nunca vi um chihuahua morde mais de piqui-pô. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando em filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Brá, 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 brá. Passeiro tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso daqui, não tô te escutando. Brá, 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 brá. Brá, 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 brá. Baixa de demanha, só que eu tenho fé. Fecharia improviso e com a minha fé grande eu aprendo a mover montanha. Ô amigão, eu falei isso pra sua dupla. E esse papo agora você vem, mantém. Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara. E cê não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater em você. Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que ia dar bica nele. E se a carabusa serviu, o boot vai servir também. É por isso que na minha frente mano até lanche. Ade budem de sandália, só que meu pé já deixada. Tu vai seguir a soma da sandália do meu pé. Mas você acha que cê fica? Tá ligado meu parceiro que você não sustenta. O que cê fala? Cê fala que a dor dele Você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mentir não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa E a minha tá cinza de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala Eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo Vai matar um inimigo Mano Já falo no besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali E eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu falaria a vida do magrão Tá ligado truta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já pulso a mano a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega o seu cara 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 O seu cara